Meu nome é Adriano Bandini, eu sou psicólogo, especialista em diversidade. Eu sou o Andrei Leal, sou de Brasília, sou gerente da TAM. Lena Ferreira. Lena Ferreira. É. Valdisson Costa, parênteses sim, o que é o apelido. Profissão? Sou geógrafo de Aracaju, Sergipe. Sou Luciano Feitosa, sou técnico de manutenção da aeronave na TAM. Dormir em rede, pra mim foi novidade, conviver com as pessoas num ambiente aberto, porque o barco não tem parede, então você tá o tempo todo comendo, tomando café da manhã, interagindo com as pessoas e vendo a paisagem e vendo as comunidades ribeirinhas. Não porque só é simples que você não tenha conforto, pelo contrário, muito confortável. Todas as instalações me surpreendeu nisso. E pra mim foi uma experiência muito gratificante, muito enriquecedora. E a gente visitou três comunidades bem de perto. A partir do momento que a gente chega, vivencia e a partir do momento que a gente se despede, porque a forma de comunicação, a fala, a linguagem, traz todo esse contexto histórico dentro da sua composição. E essa vivência que a gente teve aqui trouxe essa experiência dentro da concepção e dentro da proposta acadêmica, ideológica, do que prega o turismo de base comunitária. Quando você vem pra cá e vivencia, você vê um contraste que é de uma riqueza cultural que foi uma forma dessas famílias conseguirem sobreviver com as situações mais adversas que a floresta, por exemplo, apresenta, com uma beleza natural que é absurda, de linda. E fico mais feliz ainda por ter podido retribuir, em pequena parte, com um trabalho voluntário, junto a essas populações que me ensinaram muito, aprendi muito com eles também. E todos saem ganhando, não somente a população ribeirinha, também não somente as pessoas que fazem o projeto e nós vamos sair com a bagagem cheia daqui.